Família, este é um daqueles vídeos que vai fazer com que você sinta-se mal, sinta vergonha de si, seja você homem ou mulher. Por causa das coisas que eu vou dizer aqui. Existe muito homem que acha que por ser homem, ele deve pagar todas as contas da mulher. Existe mulher que acha que só por ela ser mulher, precisa ser paga tudo quanto ela quiser pelo seu homem. Praticamente, nós quando nos metemos com pessoas que pensam assim, eu sendo o homem que sou, eu estaria a dizer para minha namorada que, ei, você é minha bebê. A partir de quando você envolve comigo, você perde dignidade, já não tem absolutamente vida própria, quem manda na tua vida sou eu. Mas não é assim como a banda toca. Atenção, eu não estou a dizer que a mulher não deve receber e que a mulher não deve se esforçar para poder ter. Quer saber as cenas que eu trago neste vídeo? Fica aí, clica no like, inscreva-se e me siga em tudo quanto em rede social. Quando o assunto é a bela aparência da sua casa, escritório ou qualquer ambiente seu favorito, nos estamos aqui para ajudar. Somos a Madecti Limitada. Especializados na montagem do melhor teto falso, venda de material de teto falso e elétrico. Venha-me nós e ganhe um super desconto. Estamos localizados na Avenida de Angola, em Maputo. Avenida Josina Machel da Matola e uma boa nova. Abrimos um espaço que completamente a sua cara no bairro dos impetos. Enfrenta a antiga Mabor, Madecti. Deixe o seu dedo em nossas mãos. Olha, este vídeo acontece graças ao assunto Clayton da vida. Por ele ter cantado aqueles vômitos, que na verdade ele simplesmente replicou aquilo que é uma mensagem já popular. Já se divide essa mensagem há 2, 3, 4, 5 anos. Ele pegou naquela mensagem e cantou essa mensagem. Mas eu quero acreditar que a intenção dele não era causar esse rebuliço todo. Só que acabou causando sem que fosse realmente a sua intenção. Mas se lhe forem perguntar, ele vai dizer, não, eu estava com essa intenção mesmo. Que vocês não gostassem, que vocês se revoltassem. Mas a verdadeira cena que eu vou vos dizer é que a música objetifica o ser feminino e faz com que haja machistas à demasia neste lugar. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar desta postagem filosófica que eu fiz. Vamos lá. Eu vou ler só para poder introduzir o assunto para ti. Eu postei o seguinte, depois que eu pensei muito. E eu cheguei à seguinte conclusão. O amor é uma coisa completamente separada, diferente de dinheiro. Mas quando você tem preocupações com dinheiro, isso afeta sem dúvida o amor. Concorde você ou não comigo? Deixa-me só dividir esta minha postagem. É assim, o amor, o amor em si. O que é o amor? O amor é dar sem esperar que alguém lhe dê de volta. O sol não espera ver se você está ali para apanhar o sol. O sol não espera ver se você gostou de ele ter iluminado e ter aquecido. O sol não quer nem saber disso. Por quê? Porque ele ama a terra e quer iluminar a terra. Posso estar equivocado quanto a isso. Mas vamos lá dar continuidade. Sabe por quê? Porque o que eu quero que você entenda é que quem ama a coisa protege. Consegue entender? Então, dinheiro é um bem físico, pode ser físico, psicológico, seja lá como seja o dinheiro para si, que visa quantificar visivelmente o nosso esforço. Consegue entender? Então, essas duas coisas andam separadas. Aonde nós juntamos essas coisas, criamos problemas. Então, falando bem sobre a frase, o dinheiro, ou seja, o amor, é uma coisa completamente diferente do dinheiro. Consegue entender? Não tem ligação nenhuma com o taco. Mas, se você tiver problemas com o dinheiro, isso pode afetar o amor que você carrega no seu coração. Vou lhe explicar. É assim, quando nós descemos, nós do sexo masculino, aprendemos em casa que nós temos que ser os que saem para fora, trabalham, lutam e que trazem as coisas cá para casa. E as pessoas do sexo feminino aprendem que elas, mesmo que não façam nada, elas vão sempre ter dinheiro. Elas, naturalmente, precisam ser dadas dinheiro. Mas não é assim que a banda toca. Por quê? Quando você começa a ter problemas com o dinheiro, você adira em busca do dinheiro. O dinheiro, ele existe durante um certo período de tempo. Lembra? O dinheiro veio para quantificar visivelmente a nossa qualidade psíquica. Pode ser que a nossa qualidade psíquica baixe. E quando baixa a nossa capacidade, ou seja, a qualidade psíquica, o dinheiro também baixa. Se o seu problema é com o dinheiro, você vai perseguir dinheiro e não vai perseguir pessoas que realmente vão lhe dar amor. Pode ser que você pergunte, ah, beleza, você é um daqueles que não dá dinheiro, essas coisinhas todas. Eu, sim, eu sou daqueles que não dá dinheiro. É assim. Para mim, de nada vale dar peixe às pessoas. Eu dou visão. Eu dou experiência. E não existe mais nada nesta vida que seja melhor que visão, inteligência, conhecimento, experiência. Essas coisas quatro aqui eu proporciono. Muito. Eu sou muito obcecado em ver uma pessoa ao meu lado melhor que eu. Eu sou muito obcecado. E eu sei que se eu lhe der dinheiro, essa pessoa vai parar de produzir e vai colocar na sua cabeça que a vida é simples. É só apertar o botão e ela se usar como objeto para poder ter isso. Consegues entender? Então, quando eu pensei em fazer este vídeo, disseram, não, por que é que tu não deixas esse job da Manassés? Manassés é uma das pessoas que perde as pessoas. Ela, como influencer, ela devia tentar equilibrar as coisas. Dizer, trabalha, mulher. Sim, é dever do homem cuidar da sua família. Entende? É dever do homem prover alimento para a sua família. Isso é obrigação, pelo menos para mim. Eu acho que seja isso. Porque o meu pai sempre me ensinou isso. E eu vi ele a fazer isso em casa. Mas não que necessariamente a minha mãe ficasse assim. Tipo, dá lá dinheiro. Minha mãe não estudou. Não teve emprego formal. Mas sempre fez os seus pequenos negócios para poder nos ensinar. Tipo, a vida não é só isso e tal. Razão pela qual eu sempre gostei deste lado de empreender. Que ir depender de emprego que foi a coisa que meu pai sempre teve na sua vida. Então, eu entendi que empreendendo eu poderia ter mais. Sabe por quê? Porque vivendo com minha mãe só. Entende? Acordando e indo a machamba, essas coisinhas todas. Eu conseguia ter no final do dia um carilho com amendoim e coco. Mas estando com meu pai, que era quem eu serviço todos os dias. Eu não conseguia ter essas coisas todas. Consegue entender o que eu estou a tentar te explicar? Então, o que eu digo é, nós devemos sustentar os nossos lares. Não é levar a mulher, que é nossa namorada no caso, tratar ela como se fosse uma criança. É obrigação nossa cuidar da criança até lá no topo. Por quê? Porque criança, enquanto for criança para nós, tipo nosso filho no caso. O nosso filho não tem dignidade. Nunca vai ter dignidade até que ele saia da nossa casa. Antes que ele saia da nossa casa, ele não tem dignidade. Nós devemos comprar tudo o que ele precisar, tudo aquilo que ele quiser. Consegue entender? Mas quando somos nós os gestores da vida, da nossa família, não podemos nos tratar dessa forma. Porque isso vai nos desgastar emocionalmente e vai criar aquela situação de cada um começar a criar chances. Ou seja, a tentar se dar oportunidade de pular para fora e buscar algo melhor. Imagina lá uma sociedade sem dinheiro. Você acha que esses mesmos cidadãos que vão viver nessa sociedade sem dinheiro não vão namorar? Não vão se relacionar um com o outro? É claro que vão. E o que é que se vão dar? Vocês que são defensores de mulher deve cobrar tudo o que quiser do homem. Vocês são os assassinos da sociedade. Vocês não querem que a mulher evolua. O que é que seria de Moçambique ser mulheres como Luísa Diogo, Vitória Diogo e tantas outras mulheres que lutam para poderem dignificar o seu nome? O que é que seria desse mesmo país, este no caso, se essas mulheres ficassem à espera que os seus maridos fizessem alguma coisa? Você, na história da vida, já ouviu que Luísa Diogo ficou travada assim e que esperou pelo seu marido para lhe dar alguma coisa? É claro. Bem, eu não estou a dizer que essas cidadãs não tenham se relacionado olhando para alguma vantagem. Não estou a tentar dizer essa cena. Só estou a tentar te explicar que, mano, nas entrelinhas existe uma mensagem boa que diz Mulher, você não é objeto. Enquanto você achar que deve receber porque você é do sexo feminino, você vai ser tratada como objeto. Eu, pessoalmente, obrigo para que se use a cabeça. Imagina lá. Estamos num relacionamento onde nos amamos muito. E nesse relacionamento, quem deve prover, quem deve dar ideia, quem deve evoluir sou eu. E a parceira minha não evolui, não faz nada. Só fica à espera que eu lhe dê. No dia em que ela perder alguma coisa, que eu possa achar que é essa coisa que nos mantém juntos. Como é que vai ficar a vida entre nós? No dia em que eu morrer, como é que ela vai viver? Imagine que eu lhe dê um estilo de vida de 5 milhões por dia. Tipo, só se eu for traficante. E isso já virar hábito. Vivemos juntos durante 20 anos. Daí eu morro. Como é que vai ficar a ser a vida dela? Vai ser muito complicada. Não vai encontrar ninguém que vai se enquadrar financeiramente. Daí ela vai fazer um downgrade. E fazendo um downgrade, vai lhe custar o preço emocional nessa cena. Então, muito cuidado, manos. Muito cuidado. Mulher não é objeto nosso. Mulher é nosso suporte. Entende? Nós somos a visão e a mulher é o suporte nosso. Entende? Então, é basicamente isso. Vão à igreja, irmãos. Vão à igreja. Escutem o que os pastores têm a dizer sobre casamentos. E pastores, com certeza, nunca disseram. Estou a falar de pastores de verdade. Nunca disseram que mulher era essa coisa que nós imaginamos que seja. Mulher, para de cobrar dinheiro seu homem. Faça alguma coisa. Ajuda o teu homem. Nós devemos receber coisas por merecer. Não por querer ou ter vontade. Imagina lá. Sou contratado de uma determinada empresa. Sou porque eu fui contratado pela empresa. Você acha que eu estou no dever, no direito de cobrar o que eu quiser sem que eu mereça? É claro que não. Eu devo cobrar aquilo que eu mereço de verdade. Tipo, eu já fiz isto, estou há anos aqui, essas coisinhas todas. Eu mereço ser diretor desta empresa. Eu mereço este cargo. Eu mereço isto. Porque eu quero fazer isto na empresa. E nunca por mim. Pela empresa. Que é, nos juntamos. Se eu tiro, tipo assim, se eu trabalho, coloco o dinheiro em casa. Você quer tirar dinheiro de casa? Quer levar para onde? É, eu, é. É, pá, eu sei que já juntei um grupo de inimigas aqui. Manas, vão lá se esforçar. Trabalhem lá, pá. Dignifiquem lá vossos pais. Não façam isso. Sámos juntos. Tchau, tchau. Até lá. Um beijão. Um chupa. Ai, ai, ai. É, sinceramente.